No dia 2 de setembro, o Bomber Friends está completando 10 anos de sua existência. Posso até ter começado em alguns anos depois da existência dele, mas nunca vou esquecer do dia que comecei. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro e hoje venho a mandar um feliz aniversário para o Bomber Friends. Bom, o jogo foi criado no dia 2 de setembro de 2014. Praticamente eu já tinha 3 anos do dia que ele começou a sua existência. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha história do Bomber Friends, quando eu comecei e quando eu gostei de começar do jogo. Então vamos lá. Bom, e uma certa tarde eu estava procurando jogos para me gravar no meu canal que eu havia descoberto, navegando. Bom, eu tinha visto lá um jogo chamado Bomber Friends. que eu não achei muito legal, pensei que ia ser um joquinho só para gravar um tempo e depois nunca mais jogar. Mas eu comecei a jogar esse jogo e eu vi que eu ia começar a viciar demais. Então eu tinha jogado um pouquinho antes do jogo viralizar de verdade e eu comecei a gravar muito o vídeo dele. Eu comecei a gravar jogando campanha, jogando arena e eu só jogava, não jogava nunca campanha, só jogava arena. Só que depois assim, mesmo, comecei a jogar campanha. E muito obrigado, Bomber Friends, por fazer as pessoas muito felizes nos seus piores dias. Então, gente, esse é o feliz aniversário que eu estou dando para o Bomber Friends. Desculpa por ter sumido por esse tempão aqui, esses 3 meses. Mas aqui venho e trago o feliz aniversário do Bomber Friends. Então, rapaziada, fiquem com Deus. Vou saindo do vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais, comentem, beleza? Então, falou! Tchau!